Bom dia, pessoal. Hoje é dia 12 de 6 de 2020. São exatamente 9 horas e 6 minutos. E nessa época de crise, de quarentena e falta de empregos e empresas fechando, eu tenho uma ótima notícia. Uma empresa me procurou que deseja um desenvolvedor home office, certo? Para trabalhar full-time. Ele tem que desenvolver nas três plataformas, o InDev, WebDev, Mobile, o Nível Júnior, a empresa situada em Minas Gerais, UBA. Entre em contato no Skype, amarildo.matos.informatica ou no e-mail amarildo.matos.com, beleza? Caso você também tenha na sua empresa a procura de algum desenvolvedor para trabalhar home office também ou para trabalhar na sua empresa, entre em contato comigo aí que eu vou colocar isso nas minhas redes sociais, no YouTube, certo? E vou divulgar e realmente assim para todo mundo se ajudar. Hoje em dia, nessa época de crise aí, está bem complicado. Eu acho que nós temos que fazer uma força, se unir e com certeza chegaremos lá. Nessa crise só chegaremos lá se estamos juntos, ok? Eu recebo muitas ajudas, também ajudo também. Então, é isso que é o bom da história, ajudar e ser ajudado. Beleza, pessoal? Boa sorte aí. Valeu. Tchau. E não se esqueça aí, hein? Aquele like, compartilhe nos seus canais, no YouTube, Facebook, esse vídeo. Valeu. Tchau.